Ao cabo de oito épocas de rei ao peito, Flávio Meireles viveu este domingo o ponto mais alto da sua carreira. Dono da braçadeira, o número 26 liderou um grupo que esteve perto de fazer história. E sejamos verdadeiros, também ele faz parte da história do Vitória, apesar do desfecho desta final. Ao longo de todos estes anos, Flávio assumiu-se dentro e fora de campo. E apesar deste ano não ter jogado tanto como gostaria, todos reconhecem o papel determinante que o médio desempenhou no balneário vitoriano. No final do jogo, o eterno capitão anunciou adeus ao Vitória enquanto jogadores. Um discurso emotivo, como facilmente percebemos, mostra bem a ligação que o Flávio tem com o clube que o formou. Foi o meu último jogo do Vitória e logicamente que não foi o final desejado. Logicamente que me imaginei todos os dias da minha carreira, enquanto representava este emblema, subir àquela tribuna para levantar a taça. Mas é assim, o futebol deu para viver esta atmosfera, este clima único que se vive neste dia. Agradecer o apoio incondicional que eu já sabia que iria existir dos nossos adeptos. Infelizmente não lhes consegui dar aquilo que eles merecem, mas tenho a certeza que a curto prazo o Vitória vai estar presente noutra taça e aí levantar e dar o troféu para o Vitória.